Oi gente, tudo bem? E vamos para mais um vídeo de Glambox, e dessa vez é a Glambox de Maio, que é essa edição aqui, edição Disco Party. Olha que caixinha bonitinha, gente, achei muito bacana o tema desse mês. E antes de mostrar os produtos que vieram nela, né, vocês já sabem que eu sempre falo por aqui nos vídeos, né, que eu tenho um cupom de desconto pra quem quer assinar a Glambox, ou também pra quem quer renovar a sua assinatura, que é o cupom DAIGLAN, que eu vou deixar aqui na tela e também no box de descrição do vídeo, tá? Esse cupom, ele dá até R$80,00 de desconto na assinatura da Glambox, então como ele funciona, né? Se você fizer a assinatura mensal, você ganha R$10,00 de desconto no primeiro mês. Se você fizer a assinatura semestral, você ganha R$30,00 de desconto no total da sua assinatura. E se você fizer a assinatura anual, você ganha R$80,00 de desconto no total da assinatura, mais o brinde que tiver vigente naquele momento que você fizer a sua assinatura, tá? Essa semana a Glambox, ela tá dando como brinde dois produtinhos da L'Occitane, um é um tônico micelar e um sabonete líquido da marca, tá? Que vai vir junto com a sua caixinha. E a Glambox, como vocês sabem, hoje ela também tem uma loja lá dentro do site, né, que tem descontos bem legais lá pra quem é assinante. E esse cupom aqui, tá? Que é o cupom DAIGLAN, ele também dá mais 5% de desconto lá na loja da Glambox. Então, como funciona? Quando você fizer a sua assinatura, caso você seja assinante da Glambox, você tem o desconto que eles dão, né, já normalmente nos produtos, mas se você colocar o cupom na finalização da sua compra, esse cupom aqui, o DAIGLAN, você ganha mais 5% de desconto em todos os produtos. Mas bora pros produtos desse mês, gente. Eu já aviso que essa caixinha, eu achei ela muito boa, né? Faz tempo que as minhas caixinhas da Glambox têm vindo aí numa média de 200 e poucos produtos, mas essa edição, gente, passou de 400 reais. Eu recebi 6 produtinhos, ó, que são esses aqui. Eu já vou mostrar pra vocês, olha só. Então eu vou começar por esse esfoliante corporal vivo aqui, que é da marca Você Bela. Olha só, é uma bisnaga bem grandinha, né? Ela tem 150 gramas e é um esfoliante de uso diário indicado pra todos os tipos de pele, né? Eles falam aqui que tem cristais que promovem uma esfoliação corporal suave, removendo as impurezas da pele e hidratam enquanto esfolia, né? Deixando a pele macia e levemente perfumada. E é muito bom também, né, pra ajudar a prevenir os pelos encravados, né? Deixa eu mostrar a textura aqui, ó, desse esfoliante corporal pra vocês verem. Olha só. Tem uns grânulos, uns cristais assim, bem suaves, bem pequenininho. E é pra ser usado, né, no corpo todo. E esse esfoliante tá de 150 gramas. Essa embalagem aqui, eu encontrei ela na internet à venda por R$78,50. O segundo produtinho que eu recebi é esse gel de efeito blindagem da Barbos Beauty, que é um produto que eu achei bem interessante, porque eles falam aqui, ó, que ele promove hidratação e firmeza, auxilia na blindagem e detoxificação da pele e tem carvão ativo e extrato de argila negra na fórmula, né? Além de ácido hialurônico. Então, o que ele faz, né? Por ele ter argila negra e também carvão ativo na fórmula, né? Ele atua protegendo a pele dos raios ultravioleta e também da poluição do dia a dia, né? Por isso que ele tem esse efeito de blindagem. Além disso, esses ativos, eles também atuam, tá? Pra reduzir a oleosidade da pele. É muito bom pra quem tem pele oleosa e com tendência à acne, né? Que nem a minha. E além do ácido hialurônico, que você já tanto conhece, né? Que ajuda bem bastante na hidratação da pele. A marca sugere que o uso seja feito pela manhã, né? Pra ajudar a proteger a pele dos raios ultravioleta e também da poluição. Ou se você quiser, você também pode usar ele antes da maquiagem, né? Pra ajudar a proteger a sua pele dos produtos. E ele pode ser usado por todos os tipos de pele. Não só nas mulheres, como nos homens também. Esse produtinho, ó. Essa bisnaga de 60 gramas. Ela tá à venda na internet por 72 reais. E eu recebi também, ó. Esse creme para os pés de babosa da Vegan Co. É uma bisnaga de 60 gramas. E eu amo esses produtinhos que são específicos pra uso nos pés, né? Hidratante, esfoliante. Eu quase não recebo na minha caixinha. Mas dessa vez veio um específico pra isso. E esse produtinho aqui, ele conta com o extrato de aloe vera, né? Que é o extrato de babosa na composição. Que ajuda bastante aí na hidratação, né? Principalmente da área do pé. Que já é uma área normalmente muito ressecada, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Passar um pouquinho pra vocês verem também. A textura dele. Olha só. E já dá pra sentir, ó. Só de aplicar aqui na mão que a pele fica bem macia. E eu senti um cheirinho, gente. Deu um cheirinho, uma fragrância bem gostosa aqui. Que dá pra sentir de longe. E esse produtinho aqui tá na internet. Eu vi que ele tá sendo vendido, ó. Por 65,90. Outro produto bem interessante que eu recebi nessa caixinha. Eu já tô bem curiosa aqui pra experimentar. Esse Eyebrow Growth Serum. Que é um serum para sobrancelhas. Da Deskin Soul. Olha só. Ele tem extrato de alecrim, óleo de jaborandi. E também vitamina B5 na fórmula, né? Além de ter fórmula vegana. E o que eles dizem aqui na embalagem é que ele é rico em vitamina B5 e antioxidantes como a vitamina C. E ele estimula o crescimento saudável dos fios. Deixando a sobrancelha cada vez mais preenchida. Regenera e fortalece, atenuando falhas. Além de hidratar e modelar naturalmente os fios, né? E eles indicam que você aplique uma pequena quantidade do produto. Rente a raiz e ao longo dos fios da sobrancelha. Com a pele limpa, tá? E espalhando até a sua completa absorção. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Vê se eu consigo mostrar como ele é. Olha só. Vou botar aqui na mão, ó. É um gelzinho transparente pra aplicar, né? Pra você aplicar aqui na sobrancelha pra ajudar no crescimento, né? Então você aplica desde a raiz ao longo dos fios aqui da sobrancelha. E o interessante é que ele ajuda também a hidratar e também modelar os fios da sobrancelha. Bem legal, né? E essa bisnaguinha aqui, ó. Ela tem 50ml. E eu encontrei na internet, tá lá no site da marca, a venda por R$69,90. E outro produto que eu recebi dessa vez pro cabelo é essa ampola aqui autoaquecida da marca Jack Janine. É uma ampola de 3ml, né? E essa ampola aqui é a ampola extra lúmina, que promete brilho intenso, hidrata e também repara as pontas, né? Gente, eu amo usar essas ampolinhas da marca no meu cabelo porque das que eu já usei da marca Jack Janine, né? Elas foram as que mais assim, que melhor funcionaram no meu cabelo. E olha que meu cabelo é bastante danificado. É um cabelo seco, né? Bem ressecado. E toda vez que eu uso o cabelo fica muito lindo. Então ele deu muito certo no meu fio. E essa ampola aqui, a extra lúmina, ele conta com sericina e também panthenol, né? Sericina que ajuda, sei lá, as cutículas, né? Do cabelo danificado, né? E o panthenol que ajuda aí principalmente a fortalecer e também hidratar os fios. Já ouvi o pessoal falando muito bem dessa ampolinha aqui. E eu tenho certeza que eu devo gostar também porque eu gostei muito das outras que eu recebi. E essa aqui, ó, eu encontrei ela vendo aí na internet por mais ou menos R$16,90. E outro produtinho que eu também recebi nessa edição, gente, que eu achei sensacional, é essa máscara facial aqui e a Loquita da Sou Maria Skin Care. Deixa eu tirar ele da caixinha aqui, ó, pra vocês verem como é esse produtinho por dentro. Olha que bonitinho a embalagem deles, olha só. E a textura da máscara, que é essa aqui, ó. E essa máscara facial, ela é bem interessante porque eles dizem que na embalagem que ela tem argila branca e também extrato de malaquita na composição, né? Ela é indicada pra todos os tipos de pele e ela tem ação detox, anti-estresse, clareadora e também reparadora. A malaquita é um mineral, né, rico em cobre, que atua em várias células da pele, né, auxiliando na síntese da queratina, do colágeno e da elastina. E esse mineral, ele tem uma propriedade bem interessante, que é ser antiglicante, né? E o que que é isso? É um mineral que protege a pele, né, dos malefícios causados pelo açúcar. Vocês sabem que o consumo de açúcar, ele afeta muito, né, a produção de colágeno da pele. Então ele ajuda, né, a diminuir esse malefício, né, na pele pelo consumo do açúcar. E essa máscara também conta com retinol, né, que é um derivado da vitamina A, que ajuda principalmente no rejuvenescimento da pele, né, ajuda a combater as ruguinhas e as linhas de expressão. E também tem óleo de girassol, que é rico em vitamina E, e além de hidratar e nutrir, também ajuda na cicatrização da pele. E a argila branca, que eu também gosto muito de usar, ela é muito conhecida pela propriedade clareadora, né, e ela também ajuda a absorver o excesso de oleosidade sem desidratar a pele, né, por isso é uma argila muito indicada, né, pra todos os tipos de pele. Então é uma máscara bem rica em ingredientes, né, que ajudam na detoxificação da pele, também no clareamento. E essa embalagem aqui, ó, de 60 gramas, eu vi que ela tá à venda na internet por R$119,90 lá no site da marca. E somando todos esses produtinhos que eu recebi nessa edição, né, que eu gostei bastante, gente, foi uma das minhas caixinhas preferidas desse ano, né, em termos de produtos. Somando todos esses produtinhos aqui que eu recebi, deu um total de R$423,00. Então se você ainda não é assinante da Glambox ou quer renovar a sua assinatura, já sabe, né, eu vou deixar um cupom de desconto aqui na tela, que é o cupom da E-Glam, que ele dá até R$80,00 de desconto na assinatura. E se você preferir, também tem um linkzinho aqui na descrição do vídeo, onde você vai direto pro site da Glambox já com o cupom inserido. E é bem fácil pra assinar. E se você curtiu o vídeo, não esquece de dar aquele like bacana aí embaixo, se inscreve aqui no canal pra também acompanhar os próximos vídeos e também ative o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações. E não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Iene Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo. E aí